Este decreto que a presidenta Dilma assinou no dia 30, ele é um decreto absolutamente dentro de todos os critérios da lei de responsabilidade fiscal e da LDO que nós votamos aqui na casa. Por que, presidente? Primeiro lugar, sempre que fecha um bimestre e, por exemplo, no dia 30 de outubro, fechou o quinto bimestre, até 30 dias depois, a presidenta deve fazer o descontingenciamento de recursos, se existe recurso a descontingenciar. E, por isto, a data do dia 30 de novembro para assinar o decreto. Segundo, pela LDO que nós mesmo votamos nesta casa, no nosso Congresso, na nossa comissão mista de orçamento, ficou determinado o critério das emendas impositivas. E, portanto, cada vez que houver contingenciamento, como ocorreu no início do ano, a presidenta, o Poder Executivo, é obrigado a contingenciar um percentual de emendas e o percentual de despesas discricionárias do governo, do Executivo e também dos outros poderes. Quando ocorre o descontingenciamento, é obrigatório que um percentual respeite o percentual de emendas dentro desse descontingenciamento. Portanto, é uma ilação levantar aqui um debate de que a assinatura do decreto, dia 30, e por que o decreto está condicionado à votação do PLN. Porque é evidente, se o PLN não for aceito pela maioria da casa, nós não temos recursos financeiros para fazer o descontingenciamento. E nós teríamos que, neste caso, optar pelo outro caminho, que seria um corte abrupto de despesas, um corte abrupto de despesas, que não é a política econômica que o governo atual vem adotando. Ao contrário, nós defendemos a redução do superávit para garantir um ritmo de investimentos, seja em obras de infraestrutura, seja também de desonerações, para proteger a indústria do país.